Bom, gente, estamos aqui no meu closet para começar mais um vlog de looks neste canal. Bom, pra quem não tá entendendo o que tá acontecendo... Vou até soltar meu cabelo? Eu arrumei o cabelo, eu solto o cabelo, né? Vocês não concordam? Se a pessoa arrumou o cabelo, se usa o cabelo solto, enfim. O que que está, o que se passa neste canal? Muita gente me pede pra mostrar meus looks da faculdade, de tudo e tal, que eu sempre tô colocando lá no Insta. Dá pra acompanhar todos os dias, quase todos os dias eu coloco o meu look do dia lá no Insta, no Stories. Dou um bom dia com o meu look. Então, se você não me segue, quer saber mais dos meus looks, vai lá no Instagram, roupa de pubs e me segue. E agora, ok, vamos começar. Eu tô em semana de provas, o que significa que eu não estou pensando muito no resto da vida. Porém, hoje eu achei que eu tô com uma roupa bonitinha e que a partir dessa roupa eu consigo dar uma dica bem legal pra vocês. Então, eu vou aproveitar pra fazer esse vlog e durante a semana, provavelmente, eu vou conseguir fazer a mesma coisa com outros looks. Então, ó, que bonita minha bota, maravilhosa. Enfim, vamos começar. Eu vou começar mostrando esse look e aí eu já mostro ele com mais detalhes. Gente, ó, o look de hoje é hiper, ultra, power, mega, básico, conforto. O que que tá acontecendo na minha cidade, Joinville, Santa Catarina, cidade da loucura do clima? A gente tá em novembro, hoje é dia 20 de novembro, e está frio, está tipo 20 graus, 8 graus, o que pra verão é frio. Só que existe a possibilidade de simplesmente esquentar do nada nessa cidade. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei uma regatinha básica e um suéterzinho por cima, porque se eu quiser tirar, fica super de boa. Essa minha calça, vocês vão perceber que ela tá grande, só que eu queria uma roupa mega confortável, então eu coloquei ela assim mesmo. Enfim, é esse suéter que eu tenho há 30 anos, eu nem sei, acho que eu ganhei de presente, eu nem sei dizer pra vocês de onde é. Essa minha basiquinha aqui é da Zara, e ela parece um body, ó, por causa do tecido e que ela fica bem grudadinha. Mas ela não é, ela é uma regatinha mesmo, vem até aqui assim, mais ou menos, ó. Aí eu coloquei um cinto pra fechar, né, que eu sempre gosto de colocar, até porque essa calça é gigante. Olhem só, até o cinto, com o cinto eu precisava apertar mais esse cinto, mas enfim. É, fica bem larguinha. É, a calça, o cinto é da Marcia Mello, a calça é da Mormar. Ela tá meio grande pra mim mesmo, geralmente eu uso com a barra dobrada, só que como tá frio e sempre liga um ar-condicionado na minha sala de aula, eu ia fazer prova, eu não dobrei. Mas tipo, se você quiser se dobrar, fica bem fofinho, dá um arzinho fofinho pro look, e assim fica mais com carinha de inverno mesmo, com ela não dobrada. E o meu tênis, bebê, amor da vida, da Arezzo, da coleção nova do Mickey. Eu tô usando muito esse tênis porque ele é muito confortável e é mega básico, só tem esse detalhezinho do Mickey aí do lado, o que é um amorzinho, eu adoro essas coisas com coisas de bichinho e tal, eu gosto muito mesmo. Enfim, vocês podem ver que o meu look de hoje é hiper, ultra, super power básico, mas é bem bonitinho, né? Eu acho que dá pra dizer que ficou legal. Aí, se você quiser, se você for uma pessoa que tá com tempo, você pode colocar um colar, pode colocar um anel, pode deixar o cabelo, prender o cabelo, fazer uma trança, tudo complementa o look, né? Eu tô super corrida na vida, então não coloquei nada e eu tinha prova hoje de manhã, então eu só coloquei a primeira roupa que eu pensei e saí. E eu já vou falar, é justamente sobre isso que eu quero falar pra vocês, com vocês, sobre a primeira roupa que pensar é sair. Bom, eu gosto de sentar, né, pra conversar com vocês. Agora é sobre a dica, e depois que passar essa dica eu já vou mostrar o look com mais detalhes e tal. Vou dar um jeito de filmar aqui que eu ainda não sei como vai ser, mas eu vou dar um jeito. Enfim, vamos lá. Quando você tá com pressa, não sabe o que vestir, não sabe o que fazer, a minha dica é invista no básico. Vocês podem ver, tipo, coisas que não tem como errar, sabe? Um jeans, uma camiseta, branca com tênis branco, cara, não tem como errar, entendeu? Então, se você tá com pressa, se você não tá conseguindo pensar numa roupa, ou tá com muito sono pra pensar numa roupa, vai no básico, sabe? Vai no que não tem erro, assim. Tipo, roupa toda preta, calça jeans, camiseta branca, tênis. Não fica tentando inventar muito, porque não vai dar certo, porque você não tá conseguindo pensar, você tá com pressa, tá com sono. Não vai dar certo. Então, é melhor você ir no básico. Então, essa é a minha dica de hoje. Eu tava com pressa, eu tava sem saco pra pensar numa roupa, eu fui lá e pensei no mais básico possível. O que que eu posso colocar que é super básico, super fácil? E se vocês acompanharem meus looks, vocês vão ver que não foge disso. Tipo, óbvio, esse aqui é um bem simples e tudo mais, comparado com os outros. Mas, continua sendo no mesmo estilo. Camisetinha, jeans e tênis. A maioria dos meus looks não vão fugir disso. O que eu faria é combinação, eu coloco um cinto, coloco um colar, etc. Tô sempre de brinco, sempre, sempre estou de brinco. Se você me ver saindo de casa sem brinco, você pode saber que tem alguma coisa errada. Eu tô sempre de brinco, a não ser que tenha caído. Eu ainda não perdi o meu piercing, então ele ainda tá aqui. Quase perdi outro dia, tava andando com ele aberto, acreditem. Enfim. Sabe, assim, agora voltando, né? Que eu dei uma devagada legal. Vá no básico, não fica inventando, entendeu? Não fica inventando, vai no básico, que é mais fácil, mais prático, vai ficar bonito com certeza. Gente, eu acabei de tomar banho e tô aqui arrumando, colocando a roupa. Eu quero filmar essa roupa assim, do jeitinho que eu tô, pra vocês verem a diferença de como tá assim normal e com os detalhes que eu vou colocar, como vai fazer uma diferencinha assim, considerável, ó. Eu tô assim, carregatinha com golinha alta e calçadinhos, né? Ok. Sem tênis, sem nada. Presta bastante atenção, deixei bem pra trás pra mostrar pra vocês aqui o meu casaco. Enfim, pra mostrar pra vocês, depois, antes de eu sair de casa, eu vou filmar o look de novo, com ele bem arrumadinho, prontinho, pra vocês darem uma olhadinha na diferença que vai dar. Bom, então agora sim, ó, eu dobrei aqui um pouquinho, porque como eu tava estudando, tava me incomodando. Mas, vou até desdobrar pra vocês verem, porque geralmente eu não uso dobrado, não. Eu uso ela normalzinha. Então, agora sim, o look final. Olha a diferença. Como eu vou pro hospital, eu não posso deixar a barriguinha aparecendo. Mas, se eu não fosse pro hospital, dava pra deixar barriguinhas aparecendo, assim, numa boa. Enfim, eu abaixo aqui o negócio, até porque eu não gosto muito desse negócio de barriga aparecendo, não. Enfim, vamos lá. Então, é... Mais um look bem simples, continua na mesma base de todos os meus looks. Blusinha básica, de malinha confortável, calça jeans e tênis. A louca dos tênis, essa pessoa sou eu. Então, é... Esse look aqui, foi tipo assim, não sei o que vestir, vou colocar qualquer coisa. Era literalmente a blusa que tava aqui, com a primeira calça da pilha e o primeiro tênis que eu vi aqui. Literal, gente, literal foi isso que eu fiz. E por que eu consigo fazer isso é porque meu armário tem cores básicas e super simples e fácil de vestir. Então, agora eu vou explicar pra vocês, vou falar de onde é cada coisa. Essa blusinha regatinha com bolinha é da Hering ou Hering, como você preferir chamar. Aí eu dei um nozinho aqui, porque eu comprei um tamanho maior. Enfim. Cinto da Marciamelo, meu cinto favorito, porque essa calça tá enorme de grande. Essa calça eu não faço ideia de onde seja, não lembro de onde ela veio. Provavelmente minha mãe comprou pra mim. E... Veio parar no meu armário, enfim. Ela é bem básica, então tipo, não tem nada demais também. E o tênis é o Adidas. Superstar, famoso, meu tá até meio velhinho já, o meu, ó. Mas eu amo esse tênis, sou apaixonada. Então, sem muitos segredos pra essa roupa. A única coisa que eu fiz daquela hora pra agora foi colocar um cinto e fazer um nozinho, dobrar a calça e colocar o tênis. Então, e transformou tudo, né? Vocês podem ver que deixou bem mais estiloso. Tipo assim, deu um up no look, né? Enfim, vou mostrar o look agora pra vocês. E daí eu já venho com minha dica sobre essas coisas de detalhes. Achei um lugar perfeito pra apoiar vocês. Vocês estão apoiando os meus tênis. Os meus amores tênis. Enfim, qual que é a minha dica? Assim, muita gente me pergunta, Júlia, como é que você pensa nesses detalhes e tal? Porque assim, são looks bem simples, como vocês conseguem ver. Inclusive, não sei se vocês não vão achar que não tem nada demais, que eu não devia estar fazendo esses vídeos. Mas enfim. Quando eu tenho nada pra fazer, eu tô meio entediada. Nas férias, principalmente. Eu passo muito tempo no Pinterest. E no Pinterest, gente, se você parar pra olhar, tem muito look. Se você colocar lá, summer outfits, qualquer coisa assim, esse gênero, looks, Paris, faculdade. Aparece muita coisa que é muito simples, mas tem pequenos detalhes. Que você vai adicionando ao look, compondo o look e faz com que ele fique muito mais estiloso. Uma coisa muito simples. Então, acabou virando algo muito automático pra mim. Se incorporou no meu estilo. Fazer esses... Colocar esses pequenos... Oh, vocês quase caíram. Continuando. Colocar esses pequenos detalhezinhos no meu look do dia. Isso tá muito automático pra mim. É muito fácil. Por quê? Porque eu passei muito tempo vendo, comecei a usar, comecei a incorporar no meu dia a dia e tal. E agora é muito automático. Mas é uma coisa que você tem que buscar inspirações e começar a usar. Aí, a partir do momento que você começa a usar, você se acostuma e vai embora. Não tem mais por onde. E, então, a dica... Tipo, vocês vão cair de novo. Meu Deus, que dificuldade que estamos hoje. A dica é, busque inspirações pra fazer essas pequenas alterações no look, sabe? Por exemplo, olha o jeitinho que eu prendi o cabelo. Tipo, já não atrapalha, pro cabelo não cai no rosto. E fica super bonitinho, faz uma diferença. Tipo, tem mais carinha de que você se arrumou, sabe? Então, são pequenas coisinhas que você incorpora no seu look final que fazem a diferença pra você, tipo, parecer mais estilosa ou não. Ou pra você, sei lá, se sentir mais confortável ou não. São sempre pequenas coisas, pequenos detalhes. Não precisa de nada muito, assim, uau, pra falar, nossa, como ela é estilosa. Gente, não precisa, não precisa mesmo. É só você ter um pouquinho de, tipo, de jogar, saber jogar com as peças. E pra isso, você precisa se inspirar e procurar pessoas que você gosta da maneira de se vestir. Eu sigo muitas, mas muitas dessas meninas que são mais voltadas pra moda, sabe? Que fazem os looks bem diferentões. Porque eu gosto de pegar referências desses looks diferentões e incorporar no meu dia a dia. Tipo, um lenço no cabelo, alguma coisa assim. Por exemplo, lenço no cabelo é uma coisa que eu tô querendo fazer, mas que eu ainda não fiz. Mas que no verão, eu com certeza vou fazer. Colocar um lencinho no cabelo, amarra bandana, essas coisas. Eu não faço no meu dia a dia, mas que no verão eu com certeza vou fazer. Porque eu acho muito fofo, muito fofo mesmo. Então, é isso. E acho que essa semana ainda vai rolar mais um look. Vamos ver. Bom, gente, então vamos lá pra mais um look. Hoje com uma proposta um pouquinho diferente. Mas, ainda assim, a mesma coisa de sempre. Mas vamos lá, vamos lá. Vou mostrar. Então, hoje estou de verde. Moça bonita de verde. Jeans, como sempre. Tênis, como sempre. Blusa no formato de camiseta, como sempre. Cor única, que eu acho muito mais prático do que usar uma blusa estampada. Né? Só que essa blusa, ela tem um tecido diferente, ó. Ela é daquelas, tipo, veludinho, ó. Tá vendo que você passa o dedo mudou aqui de cor? Então, essa blusa, ela é um pouco mais arrumadinha. Então, a minha proposta hoje era parecer um pouquinho mais arrumada. Não tão jeans e camiseta e tal. Colocar umas roupinhas um pouquinho diferentes. Justamente pra vocês verem também como é que fica. É... Por quê? Porque essa blusa, ela é um pouco mais arrumada. Ela tem esses detalhes e tal. Mas mantendo a parte mais informal do tênis e do jeans. Porque é o meu estilo. Eu amo usar tênis. Então, eu uso tênis. É... Então, vamos lá. Essa blusa aqui, verde, é da Shoulder. Cinto da Marciamelo clássico. Eu só vou usar esse cinto, vocês vão ver. É... A calça é da Zara. Essa é uma das minhas calças favoritas. Porque dá pra usar com absolutamente tudo. Com tênis, com bota, com sandália, com salto. E ela fica maravilhosa em qualquer composição que você fizer. E ela veste muito bem. A única coisa que eu não gosto é que a cintura dela não é tão alta. Mas... Ela veste muito bem. E o tênis da Fever. Que é meu tênis mais novo que eu comprei recentemente. Que eu acho ele muito bonito. Ele é todo diferente. Ele tem até o cadarço dele. Vou mostrar o cadarço pra vocês. O cadarço dele, ó. É colocado de um jeito diferente. Então, eu acho muito bonito. E ele dá um charminho, né? Ele dá um super charminho. No look completo. Gostaram desse? O que vocês acharam? Eu quero saber a opinião de vocês sobre todos os looks, tá, gente? Falei em Júlia, você... Minha vizinha tá fazendo uma... Reforminha. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Coloquem aí em Júlia, você devia ter usado um tênis branco. Júlia, você devia ter feito não sei o quê. Deem as suas ideias que eu gosto de saber. Eu gosto de receber sugestões. E agora, vamos para a dica deste seu look aqui. Vamos lá. Bom, se vocês escutarem um barulho aí de furadeira, de martelo, qualquer coisa, vocês ignorem. É que realmente não parou. Então, eu preciso gravar porque eu preciso sair de casa. Vamos lá. A minha dica de hoje, na verdade, é você apostar de vez em quando em peças um pouquinho diferentes pra mudar um pouco o seu look. Tipo, pra dar um ar um pouco mais arrumadinho. Vocês estão vendo que essa blusa tem um ar mais arrumadinho. Então, às vezes, só você trocar o tecido da blusa, você colocar um tênis que tenha algum detalhe diferente, que seja um pouco mais moderno, um pouco mais diferente, um pouco mais estiloso, já muda tudo. Já muda todo o seu look. Só que essas peças que você vai ter no seu guarda-roupa, elas têm que ser coringas. Elas têm que ser peças que vão combinar com qualquer coisa. Então, eu te recomendo peças lisas ou tênis com cores que combinam com tudo. Por exemplo, esse tênis é preto. O verde parece uma cor difícil de combinar, mas ele não é. Você pode usar com marrom, você pode usar com preto, você pode usar com calça jeans, você pode usar com branco. Então, fica bem fácil pra você misturar. E, de vez em quando, se você quiser, parecer um pouco mais arrumadinho. Gente, olha só meu cabelo. Como eu vou pro hospital, vou ter que prender? E eu lavei ele agora, faz pouco tempo, eu não me dei o trabalho de arrumar. Pra quem tem curiosidade de ver como é que é meu cabelo natural, ó, esse lado aqui enrola, tá vendo? Como fica os cachinhos até bonitos. E esse lado aqui, ele fica mais liso, ele não enrola. Então, assim que é meu cabelo natural, por isso que eu sempre faço ou babyliss ou chapinha. Porque um lado enrola, ó, enrola cachinho mesmo, ó, real, oficial. E o outro lado não enrola tanto, tá vendo? Aqui ele fica mais liso, assim. Então, eu sempre acabo fazendo ou babyliss ou chapinha, porque o meu cabelo de um lado é de um jeito, do outro lado é de outro. Um lado é da mamãe, outro lado é do papai. Né? Mas então, é isso, essa dica deste look é essa. Na verdade, é você ter algumas peças um pouco melhores pra você poder jogar de vez em quando, quando você precisar, sei lá, ir numa reunião, apresentar um trabalho, alguma coisa assim. Mas você não sai do seu estilo, não sai do seu conforto e tá sempre bem arrumadinha, bem bonita. Agora eu vou mostrar o look, peraí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.